DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau, pereré, estômago 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 O barroco tá balançando com barulho solid Pode viver capirinha que o papai é chapa Olha só fica de curta, é catucada Pode viver capirinha que o papai é chapa Olha só fica de curta, é catucada DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau, pereré, estômago O barroco tá balançando com barulho solid Pode viver com a piranha que o papai é chapa Olha só o que que tá de c 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 d C 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 Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só fica de cuta é catucada É o ouvinte, catucada, catucada, catucada É o ouvinte, catucada, catucada